Olá, essa videoaula irá tratar da NBR 6027 sobre sumário. Essa norma teve sua última atualização em 2012. A NBR 6027 especifica os princípios gerais para a elaboração de sumários em qualquer tipo de documento. Vale ressaltar que o sumário é diferente de um índice. Para conhecer mais sobre o índice, consulte a norma 6034. E aí, pessoal, só para a gente contextualizar um pouco melhor. O sumário é um elemento pré-textual, o último elemento pré-textual, inclusive. Então, ele vem ali no começo do trabalho, antes da introdução. Enquanto que o índice é um elemento pós-textual. E, geralmente, os índices apresentam informações detalhadas sobre os conteúdos apresentados ao longo do texto. Normalmente, organizados por ordem alfabética ou cronológica, de acordo com a ordem que aparece no documento. O índice é mais comum em um livro. Indicando também as suas respectivas páginas. O sumário também tem número de páginas, mas aí é só da sessão principal, do início, e não como o índice. E o índice é um elemento opcional em um trabalho acadêmico, em um livro. É mais comum em livros. O sumário é a enumeração das divisões, sessões e outras partes de um documento, na mesma ordem que grafia em que a matéria nela se succede. Lembrando da organização, da enumeração progressiva em sessões de documentos. Aquela mesma estrutura, aquela mesma organização, com exceção das alíneas, vem para o sumário. Em monografias, o sumário deve ser o último elemento pré-textual. Por isso, ele começa com a introdução, porque todos os demais elementos apresentados anterior a ele não aparecem no sumário. Deve-se iniciar no anverso de uma folha, ou seja, à frente, concluindo no verso quando é necessário. Quando houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário em toda a obra, em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independente do volume consultado. Já observei bastante esse tipo de sumário em obras da área do direito, que tem mais conteúdo, assim, em uma mesma obra. Então, é mais comum de se observar esse tipo de exemplo. O sumário deve ser localizado na mesma posição de todos os fascículos, em todos os volumes. Pode estar no anverso da folha de rosto, concluindo no verso quando necessário. Os indicativos das sessões que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda, conforme a BNT-NBR 6024, que é aquela da numeração progressiva das sessões de um documento. Então, os títulos e os subtítulos, quando houver, sucedem os indicativos das sessões. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. O que isso quer dizer? O número que fica alinhado à esquerda, na sequência vem o título de cada sessão. E esse título, ele também precisa ter um alinhamento. Por exemplo, eu tenho uma sessão primária, 1, espaço de introdução. Descendo, dando continuidade, nós temos a sessão terciária, 1, 1, 1. Ou seja, o título vai mais à frente. Então, nesse caso, a recomendação da norma é que o texto fica todo alinhado com a primeira palavra. Todas as palavras ficam alinhadas, ficam alinhadas, com exceção das alíneas que não entram nessa parte aqui. Inclusive os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais, eles não recebem numeração progressiva. Mas eles são, eles aparecem no sumário e não aparecem debaixo do número. Ele aparece debaixo das letras. Esse exemplo aqui, ele é o mais comum. No entanto, observem que as letras não estão como a norma recomendou. A ideia da norma é que, por exemplo, o I de introdução, o A de arquivos, fica alinhado, por exemplo, com o P do primeiro, o S do segundo, o T do terciário aqui. Então, a ideia é que fica todo alinhado. Mas esse é um exemplo bastante utilizado, por isso ele está aqui. Um outro exemplo, esse está na norma, inclusive, foi tirado da norma. Observa que tem todo um alinhamento. Em obras coletivas, como periódicos, coletâneas, anais de eventos, entre outros, o nome dos autores deve ser grafado na mesma forma que está no texto, após os títulos e subtítulos. Então, quando se trata desse tipo de documento, coletâneas, que são um livro com capítulos, com diferentes autores, esses autores, eles vêm para o sumário. É interessante que o nome desses autores apareçam no sumário, porque é um elemento decisivo para o leitor querer ou não fazer a leitura daquele documento. E, por isso, é a recomendação da norma. Recomenda-se que o nome do autor ou dos autores sejam indicados na linha seguinte. Nunca na frente do título da sessão, mas sim na linha de baixo. Quando tem mais de um, a recomendação é usar a vírgula ou ponto e vírgula. Esse tipo de elemento é bastante comum, então, você visualizar nas revistas. Os livros, acaba que... Como o livro tem mais liberdade de design, essas coisas assim, às vezes eles colocam de forma diferente. Mas tem outra norma também, então, não é que a gente poderia dizer que está errado, né? Bom, a paginação deve ser apresentada à margem à direita. Como eu disse, a numeração progressiva fica à esquerda, aí vem os tipos de sessão, na frente fica, então, o número de páginas. E aí, pessoal, é importante, quando for fazer o sumário, utilizar o recurso do editor de texto de tabulação. Quando você utiliza essa tabulação, você tem a opção de selecionar aqueles pontilhados, e quando você dá um tab, ele faz aquele alinhamento correto, fica todo bem alinhadinho, e na direita, então, tem ali os números de páginas. E aí, alguns sumários apresentam a página inicial, outros apresentam a página inicial e final, então, são modelos diferentes de sumário. A palavra sumário, independente do idioma, deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizada pelas sessões primárias. Isso porque o sumário é um elemento pré-textual. Sendo assim, ele não recebe a numeração progressiva. Se ele não recebe a numeração progressiva, ele fica centralizado na página e fica com a mesma grafia das sessões primárias, ou seja, em caixa alta e em negrito. Aqui é um exemplo de sumário que nós temos. E é isso, pessoal. Essa foi a referência utilizada para a elaboração desses slides. Até mais.